No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez temos informações aí quentíssimas A primeira delas é sobre uma contratação de peso que o Grêmio deve anunciar nas próximas horas por conta de uma reunião que vai ocorrer ainda hoje e que deve ter uma decisão sobre isso Além dessa informação, também vamos falar sobre a renovação de Breno, se vai ocorrer, o que tem de empecilho E também vamos falar de Jailson, o que que tá acontecendo, se ele pode ser um nome para o Grêmio ainda, beleza? Mas antes de começar o vídeo galera, eu quero lembrar pra vocês que o vídeo tá sendo patrocinado aí por um curso onde vai te ensinar a ganhar uma renda extra ou até mesmo se tornar uma renda principal pra vocês Pra vocês trabalharem de casa, assim como eu trabalho já hoje, eu trabalho já há anos de casa Eu não recebo só do Youtube, eu recebo de outras fontes de renda que eu faço tudo de casa pela internet Então nesse cursinho que vocês vão estar pagando aí um preço bem simbólico, bem pequeno mesmo R$67,90 e vocês vão estar aprendendo bastante técnicas aí pra trabalhar de casa e receber bastante grana Até R$5.000 dá pra fazer galera, isso não é mentira Então entra no curso que esse aí eu garanto pra vocês que vocês vão aprender de fato Galera, então vamos para os nomes né, o que que tá acontecendo Sobre essa contratação de peso eu vou falar lá na metade do vídeo Antes vamos falar de Jailson O Jailson ainda segue nos planos do Grêmio sim, tá gurizada? Inclusive o nome dele está não só nos bastidores do Grêmio, mas também o São Paulo Tá tentando contratar o jogador por empréstimo, não só o São Paulo, mas o Grêmio estão querendo por empréstimo Porque como a gente sabe, ele tá no Brasil, ele tá aqui no Rio Grande do Sul Tá impossibilitado de voltar pra China por conta da pandemia Então seria uma grande chance pra ele sim, ficar aqui jogando por empréstimo e depois retornar pra China E o Grêmio e o São Paulo estão nessa briga E pode acontecer dele escolher sim o Grêmio e fechar esse acordo né, essa negociação por empréstimo Outra informação que a gente tem pra vocês aqui é sobre o Guilherme Guedes Que ele está retornando já da lesão muscular Agora dessa vez acho que vai, vai de fato Porque ele deve retornar aos treinos já na segunda-feira com o restante do grupo Então muito em breve poderemos ter Guilherme Guedes Não, já pensou Guilherme Guedes de volta aos gramados? Deixa o Diego Barbosa no banco? Imagina, um guri na direita, um guri na esquerda, um guri no gol Mano do céu, o Grêmio tá ficando... Mano, vai sobrar resistência nesse time do Grêmio Sobre a renovação do Breno Então o empresário do Breno disse que está sendo conversado aí com o Grêmio Lembrando que ele tem contrato com o Grêmio até dia 31 de dezembro deste ano Então o Grêmio e o empresário já estão conversando pra se acertar Ele disse pra HUXH o seguinte Estamos conversando Semana que vem teremos uma reunião para ajustar Importante ressaltar que o Breno está muito feliz Então cara, o Grêmio não vai contratar um goleiro E vai ter que investir no Breno, pelo amor de Deus, perder um goleiro desse, né? Não tem condições de perder um goleiro desse O Grêmio estava pensando em contratar outro goleiro Que não se tem no mercado um goleiro disponível na qualidade do Breno E aí um cara que já está na casa, na própria casa, tricolor É só aumentar o salário do garoto, mano Então não tem como o Grêmio perder esse garoto E lembrando que ele é gremista Cara, o cara já está pra ver, está honrando... É guri de base, né? É guri de base, o cara está honrando a camisa, está muito feliz Então, cara, vale toda a pena Tá certo, ele não nasceu aqui, né? Mas o cara já vindo da base Ele já colocou o Grêmio na frente Já está honrando a camisa E aparece que o cara é gremista desde que nasceu, tá ligado? Então, mano, o Breno tem muita chance de renovar o contrato E fazer história aqui no Imortal E agora sobre a contratação de peso Eu falei que ia ser na metade da... Na metade da... Do vídeo, né? Mas não, vai ser no final mesmo Galera, a contratação de peso Que podemos ter hoje Que o Romildo terá uma reunião com o empresário do jogador É desse mesmo jogador que eu falei de manhã, cara Eu falei de manhã e teve gente que não acreditou, né? O Flamengo desistiu de Rafinha Rafinha se botou, então... Foi colocado, então, a mercado Pra ser negociado com algum time E time do Brasil E esse time é o Grêmio Terá uma reunião para ser conversado com o Romildo Com o Renato E ver o que eles se acertam Há uma grande possibilidade de Rafinha Vestir a camisa do Grêmio Após esta reunião Então, galera, tem gente que tá falando Não, não vai vir Cara, pode não vir, galera Pode não vir Se eu soubesse o que vai acontecer no futuro Eu jogava na Mega Sena todo mês Não tem como saber o que vai acontecer depois desta reunião Mas que tá acontecendo Que vai haver uma conversa, sim Vai haver E, cara, se se acertarem Se tiver, de fato Uma vontade do jogador Do Renato Do Romildo E se acertarem em valores A possibilidade de vermos Rafinha Lateral direito Um capitão, cara Ele tem uma Ele tem uma liderança dentro de campo E fora também A gente tem uma possibilidade grande De ele vestir a camisa do Grêmio E eu vou dizer pra vocês, galera Tem gente que não tá gostando Dessa ideia do Rafinha vir pro Grêmio Eu fiz uma enquete na comunidade aqui do YouTube Onde 54% gostariam do Rafinha E 46% não Isso até o momento 2.400 votos Galera Lembrem-se Vanderson é um garoto Tá começando agora No profissional Victor Ferraz não tem chance Acho que ele vai largar do Grêmio Léo Gomes Tá voltando de lesão A gente não tem tempo a perder E o Rafinha é um jogador Que pode auxiliar Tanto o Léo Gomes Como pro próprio Vanderson Ensinar a liderança Ensinar Cara Tudo Passar toda a experiência Do Rafinha Pra esses garotos Entendeu? Cara É importante sim É importante Vai ter uma mentoria Lembram do Léo Moura No Grêmio Ele já era velho jogador no Grêmio Mais velho que o Rafinha E ele auxiliou E bastante Os jogadores que estavam ali Com o Jogando com o Com o Léo Moura Principalmente o Léo Gomes O Léo Gomes já Já recebeu algumas dicas De Léo Moura Então cara Não tem como velho Não tem como a gente não ter Um jogador experiente Assim como o Rafinha Minha opinião tá galera Minha opinião Eu sei que tem gente que não Não quer E cara Eu respeito Não tem como não Sabe Não tem como Falarem que Que o jogador vai Vai vir pra sugar Do Grêmio Não cara Eu já não acho isso Sinceramente pra vocês Eu já não acho isso não Acho que o jogador Vai vir E vai Conseguir Transmitir pro Grêmio Não só A sua entrega Dentro de campo Mas também Mentorar os jogadores Que já estão ali Cara Ele auxiliou O Léo Gomes Já tava ali jogando né Naquela época O Léo Moura E agora o Rafinha Pode mentorar também O Léo Gomes E agora o Wanderson né Então galera É aquilo que eu digo Pra vocês né Acho bem Importante Ter um jogador Como o Rafinha No grupo Mas É a minha opinião E eu quero ouvir A opinião de vocês também Então vão lá Comentem no Tanto aqui E também votem lá Na comunidade No Youtube Que eu deixei a enquete Lá pra vocês Votarem Beleza Se inscrevam no canal galera Que é muito importante Deixa aquele like E não se esqueçam também mano Eu tenho meu canal De games Eu mal falo aqui Sobre ele Mas eu tô voltando A postar conteúdo lá Vou trazer uma Master League De Grêmio Em breve Vai ter vídeo novo hoje Então vão lá mano No tag games Eu vou deixar no comentário Fixado O meu canal De games Chega lá então Beleza Forte abraço Até o próximo vídeo Falou e fui Tchau